olá gente voltamos oi que isso joguinho tá fazendo aí eu não sei onde eu estou bom gente por que a gente tá aqui em jillforge? olá sonabinhos, é verdade, mata ele que eu em macho e suíço voltamos aqui para jillforge por que? o que a gente tava fazendo no último episódio desgraçado ae é porque tá na vida de todo mundo sair caçando um pokémon lendário segue eu segue eu siga meus bons a última vez a gente nem gravou o episódio direito de pokémon gravou com os dois aí a gente vai nessa caverninha aqui ó abraço o zarabiribe que acabou finalmente aleluia hoje a gente tava gravando os primeiros episódios de zelds aí tá aqui que ele tá falando aqui ele tá falando que a gente tem que dar uma volta aqui no sentido horário no rabiribe essa semana saiu o penúltimo episódio que é o que a gente fez o compiladão que isso é bruxaria que você fez xsus é bruxaria fala pro pessoal que você fez eu acabei de falar de oggy você que dá a volta em sentido horário repete por favor o que que é isso é o registeel eles mudaram da emerald pra ruby né mudou é diferente ruby e zafira é diferente tá gente isso é pro emerald a gente tá jogando o pokémon emerald fala aí ó parece o sprite de registeel só que é o registe e vai capturar de primeira oba você tem as pokémon sobrando aí tem então confira ufa né ixi ó mexicano ladrão aqui agora esse canal acaba ah não fala aí as coisas que você queria falar estava aguardando para o pokémon uma coisa legal é que tem uma amiga que ela tá você no tcc é que eu tenho uma amiga eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee vocês vão deixar eu falar ou não porque ela vai ficar interrompendo fala aí enquanto a gente concentra porque eu ooo ela tem um tcc ela faz rádio tv e ela no tcc dela tinha quatro histórias que ela ia fazer tipo historinhas sabe aquelas histórias que era tipo de rádio mesmo que você escutava na rádio e tal ai ela pediu pra ser um dos personagens vento gelado ai eu fui lá tipo pra testar né é uma das profissões você vai ser a árvore tá bom é ai você fica na rádio assim só olhando pra pessoa assim quando é minha vez quando é minha vez hein é porque aí o porque é uma das áreas que os atores podem né então fichinha aqui pra capturar é eu tava eu fui pra ver como era né ai ela falou pra eu ser o vento ai tinha que ó é mentira 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 tá mentira você que era uma verdade eu fui um eu fui um numa das histórias eu fui um personagem principal que era um pescador ai foi mó legal fazer mentira você é uma fazenda não mas foi mó legal fazer só que meu é muito difícil porque você erra várias vezes a fala não tipo ai tem vezes quando você vai falar tipo ele ta levantando a rede de pés ela ta pesada ai você tem que falar com a voz tipo assim sabe ah tá pesado sabe tipo nossa foi muito divertido mas é mal tenso fazer ai você erra ai as vezes a fala é muito grande ai você ta falando ai você queria citar umas pausas que não deveria dar mas foi mó legal a experiência ai eu achei bem legal isso gente tipo é legal você quando ta fazendo tipo uma faculdade alguma coisa você ir testando né vários segmentos pra ver onde se encaixa eu achei bem legal assim e a outra coisa que eu tinha assim mesmo mais pra falar é que eu tive prova de teatro essa semana iiiiixi o que que é prova de teatro? essa semana é semana passada essa semana ontem o que que é prova de teatro? ah então 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 é meio bizarro tipo finge que é uma árvore não na vou falar a primeira da segunda que foi mais normal assim hum um a a pensei que tinha ido a segunda um balance a pensei que tinha ido né a a segunda prova foi porque tinha vários temas e o do meu grupo foi em grupo era sobre arte cênica arte cênica é a questão de você tornar aquilo que você ta fazendo verdade então assim se um lugar ta pegando fogo na cena maldição você sabe que não ta pegando fogo mas você tem que fingir que está pro pessoal que ta assistindo ficar apreensivo tal porque se você vai lá tipo assim ai ta pegando fogo e só tipo a pessoa fala sabe que você tem que realmente fingir a respiração tem que ficar pesado tem que tossir tem que o olho ficar meio fechado né o olho ficar vermelho assim porque nem que mexa né eu tenho jeito de ficar vermelho o olho então ai você vê os carinha ai vê os carinha de humanos ai ai a gente tinha que ai a gente a gente o meu grupo representou mal o meu grupo representou mal representou mal pare de buzinar o joguinho esta falando pare aonde aonde a gente aonde a gente tinha olha ta buzinando de novo e mostrar a diferença entre você esta utilizando a verdade sênica sabendo o que é e o que você e você não sabendo então um membro do nosso grupo Foi e fez a cena, tipo, bem foca-bunda, assim, bem tosca. Aí um dos alunos fingiu que era professor, ia falando e analisando. E os outros da turma também, ia questionando algumas coisas. Aí depois eu fui e fiz a cena normal, tipo, com verdade cênica. Aí depois a gente debateu sobre isso, mas a gente fingiu ter uma aula. Foi isso. Fingiu que gostou do Joginho. E tinha que colocar a arte cênica nisso, assim, mostrar que era realmente uma aula. Então, foi bem legal esse, tipo, foi meio normalzinho, assim. Agora, o outro. O outro. Tem que ficar pelado. Isso foi o Joginho. Quê? Não ficou pelado, não. O ruim é que tinha que botar o dedinho. Fazer o exame de próstata, né? Não, é que o outro, como é que foi, tipo, a... Que? Não pode falar, peraí. Não, não. Não vou falar besteira. Não vou falar, é isso aí. Ah, o nosso canal só fala coisa útil. Porque os caras do teatro tem que botar o dedinho pra ativar o portão secreto do teatro. Que? Que? Só porque você quer ser um robô, não quer dizer que todo mundo funcione à beira de botão, não, Daniel. Olha o demônio. Não, o outro, como é que foi? Vou explicar. É bonito. A gente teve aula de corpo. O que é aula de corpo? Então, aula de corpo. A professora ia fazer a gente tentar observar nosso corpo, como ele anda, de várias maneiras. Então, assim, ela falava, anda só com os dedos do pé. Aí, como é que você anda? Como é que fica o seu ombro? Anda com o seu cabelo. Como é que fica, sabe, toda a sua postura? Aí, anda de joelho, anda. De várias formas. Ela falava pra gente deitar no chão e levantar o braço e deixar cair. Eu tenho uma teoria que a sua professora, na verdade, gosta de ver vocês sofrendo. E ela fica tipo, ai, que otários. Ela fala, anda agachado, aí vai andando, assim, ou vai pulando, tipo, sei lá. Anda de álbum? Sabe, tipo, uma quesita no coelho, assim, tipo, vai pulando. Tipo, aí, né? Isso. Anda de bunda pro alto. Aí, e também ela foi fazendo a gente... Ah, né? Ah, culpa do joguinho. Ela falou, ensinou os alugamentos dela. Ela sou meio pesados, assim. E... Ele chamou de gorda, hein? Chamou a pessoa de gorda, hein? Não, que são meio pesados dos alugamentos. Não, é mó mágrafo, não tinha nada a ver. Chamou a pessoa de gorda, hein? Falou que é pesada, hein? Então, assim, era mais mesmo o conhecimento do nosso corpo e começar a fazer ele ficar mais flexível. Porque, às vezes, você precisa fazer alguma coisa em cena que não dá pra você, sabe, não poder comer. Sabe, assim, uma visão muito tensa. Então, é mais ou menos isso. Tem outras coisas, mas isso aí ficaria bem mais complexo para explicar. É... Então, ela pediu pra gente pegar uma música que a gente gosta. É, pegar só a parte instrumental. Que música você pegou? Você pegou... Eu peguei... Aham. Não, eu peguei... Ó, eu vou fazer o barulho e vocês veem. Você pegou essa música de verdade? Eu peguei isso. Você pegou essa música de verdade? Não, não. Na versão... Funk? Não. Pá-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Você tá me zoando que você pegou essa música de joguinho? Mentira! Eu peguei Viva a La Vida de Coldplay. Ai, eu... Não foi isso? Imagina pegar... Se eu fosse eu ia pegar essa música da Mico. Só o taquinho lá. Ai, eu... Pó-pipó. Era só a parte instrumental. Pó-pipó. 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 Era só a parte instrumental. E aí, ela foi ensinando esses passos, essas questões. E a gente tinha que utilizar essas coisas na música. Só que não poderia dançar. Então a gente tinha que apresentar, tipo, ia ficar lá na frente, lá pôr a música. E a gente ia ter que fazer esses movimentos de corpo que a gente aprendeu lá. Só que não poderia ser treinado, tipo, porque eles percebem. Você não pode assim. Ai, eu vou lá e vou fazer assim, assim, assim. Não, tem que ser uma coisa muito natural do momento. E tem como perceber. Porque a gente já tá percebendo quando a pessoa fica de... Ai, foi natural e não foi. Queria tanto ir ver uma aula do joguinho só pra ver o joguinho fazer essas coisas. Ah, né, seria legal. Mas quando eu, tipo, vou fazer a peça... Ai, eu vou chamar vocês pra ir. Só que é só no próximo semestre. Entra a sua geladeira, desgraçada. Então vai ser no meio do ano. Ai, eu quero confesso. Chega de ouvir o joguinho. Eita logo. Chega. A gente tem que fazer essas apresentações e escrever um texto. O que você acha da música e por que você escolheu ela. Tipo, essa parte de texto era fácil. Mas a questão da apresentação foi 10. Eu apresentei, mas ela ainda não deu. Nossa, ela falou que vai falar 0 na próxima aula. Menos 10. E ai, ela veio com uma coisa assim, ó. Então, tem duas perguntas pra vocês. Vocês alcançaram o objetivo que vocês queriam. Com a encenação, né? E dois. De 5 a 10. Qual nota você dá pra você? Ah, não pode ser 0? Eu não posso dar 0. Menos de 5? Eu tenho que responder. Eu fico... Mano, eu vou te dar 10, né? A gente tá falando... Ela chega e fala... Não. Não, ela tá falando... Qual a notícia que você merece? Eu mereço 10. Fala, pra você, Dioguinho. De 0 a 5, tá? Pro resto é 5 a 10. Mas eu tô indo muito bem no tchan. Tipo, lá, assim. O pessoal lá... Geralmente, eu ia ser meio elogio. Eu falo, caramba, você tá indo bem. Só que eu uso os outros alunos. Caramba, eu sou uma ótima pedra. Você era uma pedra. Caraca, Dioguinho! Meu Deus, cadê o Dioguinho? Cadê o Dioguinho que eu não vejo? Só vejo um Diodude aqui. Cadê o Dioguinho? Agora a gente pode voltar. Não pode falar mal dele. Na verdade. Tá vendo, Rejais? Ele é do tipo gelo, tá bom, gente? Ele tem uma especial defesa do caramba. Não tenta ficar usando os ataques especial. Eita! Ai, meu Deus! Volta o demônio. Shhh. Gente, que a gente não falou que ele é boiola. Vai falar aqui mesmo. Ele é boiola. Nossa, o meu psiquinho, enquanto eu falava, aí ia... AEEE! AEEE! Tchau, Dioguinho! Não, eu ia falar bem isso. Eu falei. Nossa, eu pensei que na hora que eu tava falando, eu ia... O Poc.1 Iceberg. Está formado em sua totalidade com o gelo da Antártida. Todas investigações parecem indicar que o gelo se formou durante a... Uma Era Glacial. Para de bater em mim. Para de bater em mim que eu fico excitado. Sabe qual é o nome que eu vou dar? Para de bater em mim! Para de bater! Bate em mim! Bate em mim! O nome dela é Regina O nome dela vai ser Regina Aeee! Regina! Só deixa eu te falar uma coisa do teatro Ah não! Uma coisa que é meio densa É você ficar repetindo cena Em vez que a gente tem que ficar repetindo cenas 500 vezes Pra melhorar a cena Mas não tem momento que você vai curtir muito saco cheio Só que você não pode demonstrar que tá saco cheio Porque lá a cena não fica boa Gente se fazer teatro não é fácil Esses pessoal ai que é... não é fácil Não é fácil Tá bom! Quantos minutos tá ai? Os caras ganham milhões a todos 2 Pega o chocolate ai Cala a sua boca A gente come entre os episódios Senão nossos soldamins vão ficar com vontade Aí você vai fazer o que? Você vai dar o seu corpo pra eles? Pega esse chocolate ai Para de bater em mim desgraça Pega o chocolate ai Ó Reginaldo E a Regina É Naturi boa? Se não for tem que montar Ah quem liga pra Naturi? Só os meta liga pra isso Só os nerdão né Ah a gente não é nerdão Ahn Ahn Deixa eu ver minha memoria aqui Vai! Sem memória dá pra pegar um boto com sorte Ela não é naquela floresta lá do mapa Ah eu sei mas eu preciso ver rapidinho aqui bem 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 na minha memoria aqui Boneca sexo Ahn 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 Tá Já vi minha memoria aqui Que que eu preciso Boneca sexo Esqueci de você O que eu já precisar? Vai precisar de alguém que tem flash E eu não lembro se eu dei pra alguém flash Deixa eu ver Deixa eu ver Fresh 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 Você não tem? Não tem Fresh Fresh Bis Fresh 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 Michelin Eu fico vendo os nomes que a gente dá Hummm Demora do caramba Meu pai Eu acho que a gente não tem flash Então gente 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 Notícia Notícia urgente Onde pegar flash Notícia urgente Presta atenção em mim Ô Dioguinho Presta atenção em mim Esse episódio vai ser curto hein No próximo episódio Eu vou lá buscar o flash Ah não eu quero meu dinheiro de volta Cala sua boca Não vai ter coisa nenhuma Só dando o seu corpinho Então até pessoalzinho No próximo episódio vai conseguir o flash E vamos ver Onde está o terceiro Reginaldo aí Vocês curtiram Minha historinha do Tiago Vocês gostaram Se vocês não curtiram Então dá um like Se vocês Dá um se inscrever aí Ou demente Se gostar Demente não Ou des... delicia Ou delicia Ou delicia Ou delicia Se dá... Dá um inscrever aí É... Não era isso Dá um inscrever aí E até a próxima gente Até... Tchau 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 Tchau